Bom gente, dando sequência nos plantios de inverno, verduras, legumes, vai muito bem. Hoje eu vou plantar escarola. Então a escarola eu comprei muda já desenvolvida, muda pronta, que vai me facilitar e adianta um pouquinho. Mas dá para se preparar muda em bandeja, sementeira em bandeja, para desenvolver sua própria muda, dependendo da quantidade que você precisa. Mas quando tem fornecimento de mudas prontas, de boa qualidade, é uma coisa extremamente barata, até compensa. Então eu comprei as mudas prontas, eu já vou mostrar aqui. E já está feito o canteiro, tudo preparado. Eu vou dizer o que foi utilizado. E assim, para preparo do solo, porque é uma área que eu plantava até ano passado, verduras em canteiro. E quando chega esse período de chuva forte, principalmente sol quente e chuva forte, acaba lavando. Então eu deixo nascer o capim nativo, capineira como um todo, mato, para ela proteger a terra. Então chega nesse período que para as chuvas fortes, eu desseco o capim e começo a preparar novamente o solo. Então nesse caso, que já utilizei ano passado e ficou uns seis, sete meses parado aqui, sem ser utilizado, eu faço uma aplicação de calcário, uma única, depois só ano que vem novamente nesse período. Então eu coloquei 150 gramas de calcário dolomítico por metro quadrado, antes de começar a incorporar a terra. Mas aqui já incorporei, tombei, já levantei o canteiro. Então de calcário foi isso, mas é único. Nas próximas, não há necessidade. Se de repente, às vezes, é que normalmente é assim. O correto é ter análise de solo, para saber as deficiências, o que tem que ser corrigido, o que está faltando na terra. Como aqui é uma área pequena e muita gente também não vai fazer análise de solo em áreas extremamente pequenas, então acaba sendo no bom senso. Mas mais ou menos essa quantidade, ela atende à necessidade. O calcário, sempre que é possível, tem que ser incorporado no solo com 60, 90 dias de antecedência, que é o período correto para fazer o efeito de neutralizar a acidez do solo, neutraliza alumínio principalmente. Agora, junto com esse preparo do solo, na verdade eu faço uma adaptação. Então, para não ter que esperar 60, 90 dias, eu acabo fazendo na sequência. É o certo? Não, mas dá para quebrar o galho. Se fosse um plantio comercial, aí não pode ser quebrar galho. Tem que ser aplicado com antecedência, tomado e esperar esse período. Aí eu fiz mais ou menos na sequência, coloquei, apliquei, incorporei no solo já, esterco de galinha curtido. Só que como usei cama de frango, eu estou imaginando que tenha 50% pelo menos de palha de arroz. Então, mais 50% de esterco puro. Então, eu coloquei 900 gramas por metro quadrado, que dá mais ou menos 450 gramas por metro quadrado de esterco puro. Mas era um bom senso, assim, no visual da cama de frango que eu tenho aqui. E agora no plantio, eu coloquei mais 40 gramas de NPK 10, 10, 10. E mais 20 gramas de um outro composto que eu tenho de adubo mineral também, que compõe com série de micronutrientes. Então, eu coloquei mais 20 gramas junto. Agora, esse segundo composto de 20 gramas, ele é um granuladinho bem mais fino. E o NPK é um granulado mais grosso. Quando você mistura as duas juntas, para aplicar, para facilitar, o mais fino, obviamente, ele cai embaixo, na vasilha, mesmo misturando. Então, o que eu faço? Para dar essa mistura homogênea, eu coloco um pouquinho mais de esterco de galinha, mas a coisa mínima. É só para poder fazer a incorporação homogênea, para se aplicar mais. Aí eu coloquei um pouquinho mais de esterco de galinha, mas nem conta. É mais para poder manter a mistura homogênea. Senão, o pozinho desce e o granulado fica em cima. Aqui, essas mudas, ainda vou aproveitar mais uma parte, mas só estou mostrando que foi comprado. Já está aqui nesse distanciamento. Mais ou menos, como ela tem uma folha larga, aqui, essa distância entre plantas, está algo em torno de 35 centímetros, 40 centímetros. Essa distância está intercalada, então ele vai fazendo um V. Está na casa de 35, 40 centímetros. Tem algum local, por exemplo, assim dá 35, assim de comprido, dá mais. Assim, ele dá aproximadamente 40, 50 centímetros de distância, assim, em linha. Cruzado, dá uns 35, eu vou intercalando no meio. Aproveitando, vou mostrar uma curiosidade. Bem do lado, eu tenho um pé de carambola. Olha como é que ela está carregada. Está carregadinho. Os galhos estão assim, olha. Está uma super produção, bem aqui do lado. Quando a gente fala em adubação mineral, mineral e químico é a mesma coisa. Então, às vezes o pessoal fala químico, mineral, mas ambas são as mesmas coisas. E quando a gente coloca adubação orgânica, a planta, por exemplo, esteco de galinha, ela não absorve o esteco do jeito que está. Ele demora mais ou menos a partir de uns 15 dias para mineralizar primeiro. Então, ele tem que sofrer, só que é um processo natural. Ele tem que sofrer esse mesmo processo do industrial para a planta poder absorver. Então, de cara, ele não absorve. Ele tem que esperar algo em torno de 15 dias para começar a fazer essa mineralização também. E ainda falando de adubação, vou falar uma curiosidade. Quando a gente vê NPK, o N, que é a nitrogênio, P, que é o fósforo, o K, é o potássio. Quando eu falo em potássio, vou falar uma curiosidade. Uma das principais funções do potássio na planta, resumindo, é o metabolismo da planta. É o metabolismo da planta. Então, tem alguns sintomas, folhas amareladas, folha velha, bordas pretas, acamamento de planta, dependendo do tipo de planta, ainda jovem, ele começa a tombar. Então, pode ser outra coisa, mas a falta de potássio. Agora, eu estava mostrando o carambola, por exemplo. Já reparou que muita gente em determinada região fala, né? Tal região ficou bom de plantar melancia, que o solo tem muito potássio. Só que quando eu falo em potássio, o solo tem muito potássio. O problema é a disponibilidade para a planta. Então, nem sempre o que está de forma bruta, digamos assim, a planta consegue absorver. Então, a grande maioria, algo em torno de 98% do potássio existente no solo, ele não fica disponível. Então, é por isso que entra esse processo das reações químicas, a planta pode absorver. E o principal material que é utilizado no NPK, o potássio, é o cloreto de potássio. E o cloreto de potássio, uma coisa que tem que tomar cuidado, 40% é cloro. O 40% é cloro, a quantidade de ser aplicado em qualquer tipo de cultura, ele não pode ultrapassar mais que 50 quilos por hectares. Por hectares, 10 mil metros. Até outro dia eu falei que é só na metragem, porque ela disse que se usa muito o termo hectares para recomendações agronômicas. E tem que ser fracionado, de preferência, porque ela fica disponível de imediato para a planta. E muitas vezes, se colocar de uma vez, a planta não aproveita de uma vez. Aí, a lixo viado, conforme chuva, água, você joga, ele der essa raiz para de captar. Então, acaba perdendo. Então, é melhor fracionar. Agora, quando a gente fala 40, 50 quilos de potássio por hectares, o raciocínio não é 50 quilos do NPK. Por exemplo, 10, 10, 10. Então, significa que tem 10 quilos de potássio a cada 100 quilos. Então, para completar esses 50 quilos de potássio, são 500 quilos de adubo NPK. Então, é assim que funciona o raciocínio. O potássio, essa questão do metabolismo, envolve a questão de enzima, se falta potássio, a raiz. Embora o pessoal fala de fósforo, mas se não tiver potássio, ele não desenvolve também. O potássio faz com que absorva outro tipo de nutriente, faz parte do metabolismo como um todo. E o potássio, dentro da função da planta, é o segundo ingrediente mais importante. O primeiro é o nitrogênio, o segundo já é o potássio. Depois, tem outros nutrientes também, macro e micronutrientes. Mas, é o segundo mais importante, até nas pessoas, até no ser humano. Voltando aqui na escalora, o período de produção dela, considerando desde a semente, agora no período de inverno, há algo em torno de 80, 90 dias. Como isso aqui, estou plantando, muda já desenvolvida, imagino que ela tenha aqui 30, 30 dias aproximadamente. Eu imagino que, agora, desse momento, mais 60 dias, esteja colhendo mais ou menos, pouquinho mais, pouquinho menos, ela esteja pronta para colher. E escalora também, como receita, cada um faz o que quer, mas ele rende muito bem como salada, dá para fazer refogado, tem pizza de escalora, né? Então, tem uma múltipla opção. A questão de tratos culturais, se houver necessidade de uma adição de algum adubo, de repente, começa a ter uma clorose, né? A clorose é quando começa a ficar meio branquinha, as folhas. Se tiver isso aí, está faltando, normalmente, nitrogênio. Então, entra com uma pequena adubação, só para suprir aquela necessidade. Mas, independente disso, pode ser que entre algum inseto para comer umas folhas, mas não é muita coisa, para inseto, acho que não é muito saboroso. E outra coisa, bem no talo, onde saem as folhas, onde está o pé, às vezes, entra aquele fungo preto, né? Então, vai criando umidade, não é bem criando, né? A própria água está jogando, a junta ali e cria aquele fungo preto lá, podridão. Então, se aplicar a cada 15 dias, aproximadamente, óleo de nin, a pulveriza normal, além de proteger um pouco contra inseto, ela ajunta aquele miolinho e combate esse fungo. Então, a cada 15 dias, 20 dias, se quiser fazer um preventivo, para não ter esse fungo da podridão, é bom também. Às vezes, nem dá, porque esse fungo, ele fica no solo, né? Então, ao invés de uma cultura para outra, ele acaba ficando. Mas, é um preventivo. Fora isso aí, eu creio que não tem mais nada. Período de inverno, que não está muito quente, mas o clima como um todo está seco, né? O ideal é jogar água duas vezes, né? Por dia, uma de manhã e uma tarde, é o suficiente para desenvolver bem.